Como um político ou um candidato pode fazer um discurso? É claro que tem as suas variáveis, que cada candidato tem sua forma de falar, tem sua linguagem, mas eu tô falando com você, que pela primeira vez vai ser candidato e não sabe nem como começar a construção de um discurso. Então hoje eu vou mostrar uma fórmula, se é que existe uma fórmula que sirva pra todo mundo, não existe, mas uma fórmula pra você desenhar e ter o seu discurso pronto como candidato, dependendo do lugar ou do público pra quem você for discursar. Tudo na aula de hoje. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui pra eu saber se essa aula te serviu pra alguma coisa, se te ajudou a pelo menos ter um norte pra construir o seu discurso. A primeira coisa que você precisa saber é pra quem você vai discursar, pra quem você vai falar. Então não adianta assim, ah, vou fazer um discurso só e vou aplicar com todo mundo. Então eu vou num bairro, eu vou fazer aquele discurso, eu vou pra outro bairro, eu vou fazendo aquele discurso, eu vou pra minha posse e vou fazer aquele discurso. Não existe isso. A primeira coisa que você precisa saber pra fazer um bom discurso é pra quem você vai falar. Porque isso vai definir uma segunda pergunta que é muito importante pra essa construção, pra essa fórmula que a gente vai fazer aqui, que é qual o problema, qual a dor daquelas pessoas com quem você vai falar. Então, por exemplo, a gente vai citar aqui, você vai em um bairro e nesse bairro o problema é falta de médico no posto de saúde do bairro. Então você vai falar pra um bairro com quem você vai falar e o problema maior desse bairro é falta de médicos no posto de saúde. E aí a gente começa a construção desse discurso e eu vou mostrar pra você como você vai construir isso na tela. Agora! Pega o papel e vem comigo! Vamos lá. Um bom discurso, ele é composto por uma frase forte pra chamar a atenção do ouvinte, né? Uma verossimilhança ou uma história que pareça real e que represente todas as outras pra gerar a identificação. Dados ou argumentos que comprovam a tese que você defende. Uma boa solução ou uma proposta real com embasamento pra mostrar que mais do que conhecer a dor, o problema, você vai poder curá-la, né? E por último, uma conclusão que traga um pedido, uma chamada pra ação, que encerre, que feche tudo isso com aquilo que você realmente quer, né? Então vamos pro nosso exemplo. No um, né? Vocês identificaram, eu vou agora por número pra você entender a estrutura. Vocês entenderam o que precisa, agora eu vou dar o exemplo já com o número. Então, um, é um absurdo que uma pessoa doente vá ao posto de saúde do nosso bairro e dê a cara com a porta por não ter médico. Essa é a frase forte pra chamar a atenção do ouvinte, né? O número dois, que é a verossimilhança ou uma história. Então, temos aí uma história que representa de várias outras pessoas sobre aquele problema, né? E aí o três, que é a questão dos dados e argumentos que comprovam a tese que você tá defendendo, né? Então, nosso bairro tem mais de 10 mil pessoas e o posto só tem um médico. Se ele fica doente, falta ou faz a carga horária dele, não tem ninguém. É justo ter um médico pra cada 10 mil habitantes? Se pensarmos que a prefeitura, só esse ano, aumentou o salário dos cargos de confiança, aumentou o salário dos vereadores, ainda sobrou um milhão no caixa, isso é mais absurdo ainda. Então, você tá trazendo dados pra comprovar que realmente não faz sentido faltar médico no posto de saúde e tal, tá trazendo números, argumentos. E aí vem o quatro, que é uma boa solução ou uma proposta real. E aí a gente vem com o nosso exemplo assim, alguém tem que cobrar isso. Inclusive, acionei o Ministério Público pra que exija que a prefeitura abra concursos. Não dá pra ficar assim. Corta dos amigos do rei, se não tiver dinheiro, e traz um médico pra população. Ou seja, você conhece a dor, você usou uma história pra comprovar, pra mostrar que essa dor é de todos, usando um exemplo, você trouxe dados pra mostrar o quanto esse problema é grave, o quanto é um absurdo, e você tá trazendo uma solução. Acionou o Ministério Público pra exigir concurso. Quer que o prefeito corte salário de cargos de confiança pra conseguir esse médico. E aí vem o cinco, uma conclusão, um encerramento. Isso é prioridade. E por isso eu sou candidato a vereador, pra mudar a situação do nosso bairro. Conto com vocês pra que juntos essa situação mude. Ou seja, um pedido. Você tá pedindo voto, aí podia ser o número da urna, qualquer coisa desse tipo. Mas você entendeu essa estrutura de um a cinco? É isso. É. É basicamente você trazer uma frase forte pro cara parar pra te ouvir, trazer uma história real pra que ele se sinta identificado com essa história, trazer dados, argumentos que comprovam que aquilo que você tá falando realmente é grave ou é importante pras pessoas, trazer uma solução ou uma proposta real pra que a pessoa veja, olha, ele não só tá criticando ou ele não só tá falando desse problema, mas ele já tá pensando além. E uma conclusão que é a hora que você pede. Que aí você já tentou convencer, chegou a hora de você pedir. Pronto. Viu como é fácil você ter um norte de discurso? Isso vai servir pra todo mundo? Óbvio que não. Como eu disse, a principal variável é quem, com quem você vai falar e, obviamente, a consequência disso, a dor dessa pessoa pra você focar nisso e trazer um discurso. Mas essa estrutura você pode usar sempre. Óbvio, coloque a sua linguagem, coloque as palavras que você use, coloque a sua cara no discurso pra que não pareça algo mecânico. Mas essa lógica você pode replicar em várias e várias situações diferentes. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a como fazer um discurso, como construir, como ter o seu discurso pronto pra você facilitar a sua produção de discursos, pra que você sofra menos com isso. Eu espero que você inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe o seu comentário pra que eu fique incentivado, pra que eu fique feliz, pra que eu faça mais aulas como essa nas próximas semanas. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez e tchau!